As pesquisas estão dentro das nossas previsões. O nosso adversário é candidato há quase quatro anos. A nossa candidatura surgiu há pouco mais de um mês. Eu tenho absoluta certeza, inclusive pelos contatos com os vários segmentos da população de Belo Horizonte, eu estou convencido que a nossa campanha vai crescer, vai crescer muito, e nós estamos trabalhando na perspectiva de ganhar as eleições e inaugurar um novo tempo de desenvolvimento econômico, social e cultural em Belo Horizonte. Quando a gente está na direção de direitos humanos, a instituição social, a gente espera muito uma proposta, candidato, que seja netopável, bem que a estrela, o que você quer dizer? Eu tenho duas linhas de ação nessa área. Eu tenho uma linha, digamos, profissional, como advogado, professor de direito, de introdução ao estudo de direito e toda uma história de compromisso com os direitos humanos e duas experiências muito concretas, eficazes, de implantação de políticas sociais que traduzem os direitos humanos. Foi o que nós fizemos na prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, garantindo efetivamente às pessoas, às famílias, o direito humano à alimentação, acabando com a fome, superando a desnutrição, o direito à educação, universalizamos a educação em Belo Horizonte e agora estamos assumindo o compromisso com a cidade de garantirmos o direito à saúde. A saúde não está bem em Belo Horizonte. Nós temos o compromisso de assegurarmos esse direito fundamental a todas as pessoas e famílias de Belo Horizonte, como também de universalizar e garantir o direito à educação desde a creche, desde a educação infantil. Os direitos humanos têm uma dimensão relacionada com a dignidade humana, o que nós chamamos de direitos individuais, a liberdade humana, que é um grande valor, mas tem também a dimensão dos direitos humanos na perspectiva dos direitos sociais. Direitos humanos no sentido do direito à comida, do direito à saúde, do direito à moradia, do direito ao trabalho, que toda a nossa história, toda a nossa militância política, como vereador, prefeito de Belo Horizonte, depois ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no governo Lula e plantando programas como Bolsa Família, sempre foram nessa linha de lutar para que os direitos humanos sejam efetivados no Brasil, inclusive e, sobretudo, os direitos humanos sociais, que promovem as pessoas, famílias e comunidades mais pobres. Na prática, exatamente, o que seria na saúde e na educação? Você falou de crédito, está faltando vaga? E na saúde, seria mais postos? O que seria na prática? Na saúde, nós temos o compromisso de abrir progressivamente os postos de saúde nos fins de semana. Os postos de saúde de Belo Horizonte não abrem nos fins de semana. Isso é um compromisso, também um compromisso de ampliar as equipes de saúde da família. Mais de 100 equipes em Belo Horizonte estão sem médicos. Também falta atendimento na área de especialidades. Pelos estudos que nós temos, faltam 9 unidades que serão implantadas no nosso governo. Como teremos também uma unidade para exames mais especializados, que também falta no sistema de saúde de Belo Horizonte. integrar com a rede hospitalar, concluir o Hospital do Barreiro, que vem caminhando muito vagarosamente. E com isso, nós temos o compromisso de fazermos de Belo Horizonte uma cidade de referência no atendimento médico. E com relação à educação, nós vamos universalizar, garantir para todas as crianças de 4 a 6 anos o acesso à educação infantil. e vamos atender nas regiões mais pobres, onde nós temos os Centros de Referência da Assistência Social Buscras. Nessas regiões, nós vamos também universalizar o atendimento de 0 a 4 anos. e vamos atender nas regiões mais pobres,